Você alcançou uma graça, né? Como você disse antes pra gente. Qual foi a graça que você alcançou? Meu esposo retornou pra casa depois de dois meses fora. Fiz uma única conta, que eu já alcancei o meu objetivo. Foi um trabalho feito mesmo, e ele saiu de casa, e assim, ficou irreconhecível, né? Então, eu descobri através do seu Zé que tinha sido um trabalho, e eu fiz um trabalho com ele. Graças a Deus, a minha graça chegou.